olá 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 que surpresa em que surpresa para vocês eu começo logo a falar gente porque isto é para ser rapidinho rapidinho eu disse para vocês que ia começar a fazer lives para dar dicas de tratamentos naturais e como fazer os seus tratamentos as suas vitaminas bombásticas não importa que não esteja ninguém no olhinho sei que há pessoas a verem fora do olhinho e depois mais tarde logicamente vocês não sabia que havia esta hora fazer aqui a live vocês certamente vão assistir portanto meus amores eu hoje tenho aqui uma fantástica vitamina para você fazer no seu dia a dia beneficiar de muito mais alegria e saúde na sua vida gente ok então vou começar por fazer a vitamina de quem pessoal do abacate com leite de aveia e banana gente para vocês saberem o que é fantástico e saberem como se faz que é para depois fazer na sua casa e ver como isto é fácil nós cuidar o nosso dia a dia e manter mais saúde no nosso corpo ok pessoal eu vou dar aqui a indicação de umas dicas do benefício do abacate já falei em vários lives que eu fiz e vou dar-vos aqui meus amores para vocês terem uma noção e verem que realmente é fantástica tenho aqui o estudo à minha frente e para que serve o abacate meus amores para que serve o abacate eu vou só dar reservado o pessoal porque vocês sabem que eu tenho feito dado toda a indicação dos dos tratamentos naturais dos produtos de frutas e disso das coisas que eu falo para você saber que são bonéficos para nós termos muito mais saúde e então vou dar umas dicas mínimas porque este live não vai só para o Facebook vai mais também para as redes sociais outra rede social que é o futebol portanto meus amores está aqui esta esta maravilha de vitamina que você pode fazer para se livrar de todo tantas dores a inflamações e problemas de saúde que vou porque você pode adquirir no seu corpo sem ter uma mínima noção disso e isto é é uma proteção maravilhosa ok gente então o qual o benefício do abacate pessoal o abacate previne o envelhecimento precoce porque ser rico em vitamina C ok eu vou dar o resumo só ok pessoal se não fica muito grande e o vídeo não não o vídeo o live não pode ser muito grande favorece o ganho da massa muscular fornece ácido fólico para o seu corpo que é um que é rico em ácido fólico e o que o ácido fólico é fantástico para manter o seu organismo saudável o seu sistema imunitário o seu cérebro o seu o seu sangue tudo em bom funcionamento ele também aumenta a hidratação do brilho do cabelo logicamente e não deixa criar cabelo preto a cabelo branco digo ok gente ajuda também no emagrecimento o abacate pessoal ok e combate a prisão de ventre meus amores combate a prisão de ventre melhor o funcionamento cerebral é o que eu estava a dizer porque ele é rico em ácido fólico e o ácido fólico vai para o cérebro gente vai fazer e tem muitos benefícios no nosso cérebro e no nosso sistema imune ok ele previne doenças cardíacas pessoal você que tem problemas de coração consuma um abacate pessoal porque ele é ótimo ok controla a pressão arterial também sabiam disso ou seja empatorrantes de medicamentos para a tensão arterial e tem aqui uma ótima fonte de vitamina para deixa ver acho que ó pessoal agora vocês estão aí não bem pronto portanto eu também previne câncer ok previne o câncer vários tipos de câncer gente ele previne porque é rico também a ômega 3 ok gente e ajuda a regular o açúcar no sangue para pessoas que são diabéticas ok pessoal portanto é estes os benefícios do abacate e como você deve consumir o abacate de várias formas gente eu vou fazer hoje aqui a vitamina com o abacate a banana pessoal também tem ótimos resultados para a saúde mas eu não tenho aqui a mão gente o estudo mas posso ir tentar buscar aqui ok pessoal só esperar um pouquinho que eu vou buscar já aqui e vou buscar já aqui gente para vos dar é isso pessoal porque as duas coisas que eu vou fazer e acrescentar mais um pouquinho de um outro benefício bom outro tratamento portanto oi portanto vou vos dar aqui pessoal a indicação do benefício da banana gente a banana é ótimo para quem diz que tem problemas em destinos pessoal para regular o intestino pessoal controla também na ajuda de de peso a banana não engorda não se iluda com isso ok previne queimbras musculares a banana quem come banana não tem queimbras reduz a pressão arterial também meus amores melhor a saúde mental e fortalece o sistema imune previne o envelhecimento por maturo pronto e ajuda a controlar o colesterol previne o câncer de colo ok pessoal como é bom você gerir nem banana também a fornece energia para quem treina e outras pessoas também para tudo todas as pessoas melhora problemas digestivos melhor o metabolismo e é bombástico para que você consuma ok gente eu espero que isto não esteja aqui muito tempo porque eu tenho que passar esta live para outra rede social portanto eu vou já começar por fazer meus amores a vitamina bombástica para você tratar a sua saúde consumir gente em casa que é benéfico e vou fazer aqui nesta máquina de de sumo de batimento que é um liquidificador pequeno vou começar por usar uma banana gente ok vocês vem aqui uma banana ok descascar ela tá madura sim e se tiver bem madura também não faz mal aproveita essa banana gente ok e vou aqui por cortar aqui dentro da maquineta esta banana aos pouquinhos para vocês verem como se faz uma vitamina que nos traz muita saúde que nos protege de tantos problemas de saúde gente que todos nós estamos sujeitos a apanhar se não nos cuidarmos está aqui o abacate gente vou cortar aqui o abacate ao meio e vou colocar o abacate eu vou pôr este abacate todo porque ele não é grande ok pessoal que se for um muito grande não põe a só metade mas se for um assim mais ou menos como este você não necessita de pôr só metade ok gente tem que algumas coisas ainda portanto vou começar por colocar aqui o abacate de dentro foi vocês não vê as coisas mas depois eu mostro tá bem vou começar a colocar aqui o abacate aqui dentro da liquidificadora pequena e vou pôr o resto do abacate gente o caroço por amor de deus vocês não jogam fora ok deixem secar que eu depois eu logo vos digo para que serve o caroço ok pessoal caroço é medicinal gente e trata muitos problemas de saúde basta você deixar secar depois triturar e levar ao fogo um pouquinho para ele torrar um pouquinho e daí fica uma farinha que você pode usar na sua alimentação na sua saúde para termos muito mais forte então está aqui pessoal o abacate o abacate eu já mostro para vocês verem e tirar aqui a folhinha para eu limpar aqui a minha mão anda com a folha e olha aqui limpar aqui a faca e agora pessoal lindo olá variante unieta agora tô vendo porque é de aí vejo isto é uma live surpresa que vocês surpreenderam-se eu não vou mostrar aqui o que eu vou fazer leite da veia só não sei se pode se mostrar mas é leite da veia leite bio vou juntar aqui entre 250 mililitros atrascentes ok vou juntar aqui dentro desta maquineta portanto vocês podem ver está a banana e o abacate aqui dentro ok portanto vou juntar aqui mais ou menos mais ou menos mais ou menos mais ou menos assim depois ficar muito grosso foi mais um pouquinho porque tem que ficar mesmo grossinho ah e o segredo gente fantástico para ter uma muito mais tudo olha que eu vou colocar aqui pessoal um pouquinho de açafrão da índia gente aqui dentro para bater tudo junto que até derramei aqui um pouco para a minha mão aí não faz mal vai ser aí mais ou menos meia colher de café de açafrão vou tomar um bocadinho porque foi assim vai para fora de para dentro pronto mais um bocadinho meia colher ok gente não precisa mais tá bom não leva doce suas coisas gulosas não levam você é guloso não leva doce porque banana tá madura e já fica docinha gente e agora vou bater aqui este negócio todo para vocês verem e já está gente não precisa muito olha a ver ver como ele fica ótimo quem quiser juntar por exemplo xia pode juntar linhaça ótimo e pode depois tomar eu agora vou passar ali para dentro de uma coisita mas não tem ninguém a mão é para vocês verem a fantástica vitamina mas eu vou provar a gente eu vou provar mesmo por aqui porque está para mim é tudo para mim o meu Deus fantástico mas ainda está muito grosso vou por mais um pouquinho de leite e vou bater mais um pouquinho o pessoal é ótimo gente experimenta a fazer pá podem tomar isto de manhã em jejum podem tomar isto ao meio da manhã ou meio da tarde podem tomar isto à noite antes de deitar pode tomar isto gente porque isto é fantástico pessoal que está aqui esta maravilhosa vitamina para você tratar todos estes problemas de saúde que eu acabei e de referir você que não havia primeiro vídeo no princípio veja por para saber o qual o benefício que você tem da sua saúde agora pessoal de vez em quando vou fazer estes lados para mostrar a vocês como faço as minhas vitaminas e brevemente vou fazer mais para mostrar como faço os anti inflamatórios para vocês ter uma noção e fazerem deixando ser preguiçosos pessoal eu olho para a vossa saúde à noite estarei fazendo uma live falando de fé quem quiser assistir meus amores porque eu sei que há muita gente que não gosta de ouvir falar de Deus, só quando está mal e eu vou falar porque eu sou realista e sou verdadeira e quero falar a verdade e dou a que é doer eu falo para quem não gosta quem não gosta pessoal não veja não ponha no prato e não coma mas quem gosta sigam comigo porque Deus vai abençoar grandemente a sua vida e a minha e todos aqueles da sua família porque Deus quando nos abençoa a nós não só a nós, mas os nossos familiares porque a árvore se conhece pelo fruto e então é isso que dá o resultado portanto meus amores, não se esqueçam deste conselho destes tratamentos e façam gente, é fácil de fazer pessoal, façam e comam, tomem façam a vossa vida valer a pena com saúde de alegria então tchau até a próxima live espero que tenham gostado ok beijo para vocês que Deus vos abençoe até à noite às nove oito e meia nove horas não sei gente horário não sei depende de quantos contactos eu estarei a falar comigo porque ontem eu tive várias pessoas que fizeram falar comigo pessoas que me assistem no facebook e quiseram falar comigo e então eu tenho todo o gosto em recebê-las e atendê-las ok aquilo que eu puder fazer eu faço pessoal bom tanto beijinhos até logo fui tchau 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 tchau